Fala galera, fazer um vídeo aqui pra vocês, né, a mostrar aqui o movimento aqui do ponto de apoio Batistela. Agora, vamos começar aqui com esse G7 aqui, né, é um carro no toco, né, e hoje tá intenso aí, ó, hoje o movimento tá prometendo. É, chegou mais um ali, ó, acabou de encostar, né, aqui é o ponto de apoio Batistela, né, pra quem não conhece, né, fica as margens da rodovia aqui, Presidente Dutra, é, Guararema. Mostrar o carrinho aí pra vocês, ó, temos mais outros aqui, ó, aí, ó, temos vários, né. Ali na frente temos um Lirabus, né, chegando, ó. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, paradiso, né, é, o movimento, aí, um trocado aí, né, G7. Trocadinho aí. Pensa no movimento que tá hoje. Aí, ó, chegando muitos carros aqui. Aí, ó. Vou filmar aqui a movimentação pra vocês. Vamos se envolver aqui no meio do povão. Ah, ó, o Batistela. Ah, esse é o Lirabus, né, carro 11802. O pessoal tá passando aí, é normal, né, o movimento, né, o carro da Lirabus. Lirabus, né, todos, né, todos, né, todos trucado, né, esse aqui é o carro da Magalhões, né, empresa Magalhões, carro 9101. Todos, né, todos, né, G7, né, isso aqui é o paradiso. Aí, ó, pavão. Aí, ó, pavão. Quase que não dá pra andar aqui de tanta gente. Ah, esse é um trucado. Tá saindo um carrinho aí, esse é o 883. É o 1050, né. Empresa Cuba. Vai encostar aí, ó. O Irizá. Aí, ó. Carrinho Irizá. Ele vai encostar aqui. Ó, o carro da Preda, ó. Ó. É um Volvo, né, Saci. Acabando de encostar aqui. Um Virabus. Um Volvo. Um Volvo. Ali temos outros carros, né. Esse é um Preda. 1568, prefixo. Um paradiso, né. G7. O movimento é esse aí que vocês estão vendo, ó. O movimento é esse aí que vocês estão vendo. Com o tempo. Você gosta de aprender. Você desce. Para dormir. Para dormir. Para poder aí. O Malipu O Malipu O Pacholi É Muitos carros aí Aí, ó Vocês podem ver Vários carros, hoje tá lotado Temos um micro aí, um senior Micrinho A movimentação é essa aí, ó Aí Paradouro, Batistela Mostrar outros carros aqui Aí, ó Vocês veem a movimentação aí, ó Então é isso aí, pessoal Encerrar o vídeo aqui Senão vai ficar um videão E desde já Agradeço aí Pessoal Meus inscritos Filmando aqui O movimento pra vocês aqui, ó Beleza? Então Vou deixar Um abraço aí Pra todos Fiquem com Deus Falou Falou Tchau 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 Tchau